Fala aí, raposada! Beleza? Eu sou o Raposa Verde e estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série do LEGO Dimensions. Agora, gente, estamos aqui no mundo do Jurassic World. Olha só que maneiro, cara. Olha aí o portão. Já temos aqui os... Eu esqueci o nome desse aqui. É a Patossauro? Agora eu não lembro. Ele é o que consegue dar o pisão lá, igual o Brachiosauro, mas esqueci o nome dele agora, gente. Perdão, tá? Perdão. Enfim, estou aqui com o Owen, estou aqui com o cara ali da... Calma aí, não estou com a girosfera no momento. Estou aqui também com o trabalhador aqui do parque, basicamente, né? E o Cole, certo? Por enquanto, por enquanto, gente. Vamos lá, vamos começar a fazer as coisas aqui, o que for possível fazer. Tem até um bloco de ouro aqui perto. Está bem aqui, ó. Olha só. Alguma coisa para rastrear, ó. E o Owen consegue fazer isso. Vamos ver, então, se você é um bom detetive, Owen. Aliás, falando em detetive, gente, tem uma série que está no canal há anos e eu nunca terminei ela. Me perdoem. Me perdoem vocês que assistem essa série, que é a série do LEGO City Undercover, né? Eu não cheguei a terminar, gente. Perdão. Eu vou terminar, eu vou terminar essa série. E o mundo aberto desse LEGO City Undercover, gente, é gigantesco, meus amigos, gigantesco. É tipo um GTA em LEGO, cara. Tem muita coisa para fazer. Enfim. É porque eu lembrei do Chase McCain, né? Que ele faz a investigação lá, o rastreamento dos objetos, igual o Owen está fazendo aqui, ó. Por isso que eu lembrei disso. Inclusive, tem o Chase aqui nesse jogo, né? Inclusive, tem o Chase aqui nesse jogo. Tá, passamos por aqui. Está chegando, ó. Ele já parou de andar rápido. Está chegando no local. Ele já está andando mais de boa. Parece que ele achou aqui, ó. Achou um osso de dinossauro. Ok. Não serve para nada, aparentemente. Qual que é a dica aqui? Tá, tudo bem. Vamos lá. Agora surgiu uma nova pista, ó. Daquele lá que a gente achou, surgiu uma nova pista. Vamos atrás aqui, Owen. Vamos lá. Aliás, né, galera da LEGO? Está na hora de soltar um LEGO Jurassic World 2, né? Para a gente aqui. LEGO Jurassic World 2, para a gente estar jogando. Com novos dinossauros. Com fusões de dinossauros. Com dragões? Não, mentira. Dragões, não. Certo. Caraca, essa investigação dele é bem longa, hein? E acho que ainda não é o ponto final, hein? Estou achando que ainda não é o ponto final. Tá, ele achou aqui alguma coisa. Vai começar a cavar. Achou um piano. Olha lá. Como eu disse, não era o ponto final. Tem mais um. Agora, agora sim, deve ser rumo ao final, né? Vamos ver. Vamos seguindo isso aqui. Até que ele anda rápido, né? O Owen. Olha. Ele corre bem rápido. Está vindo por aqui. Opa. Ele já começou a ir mais lento, ó. Começou a ir mais lento. Estamos perto. Estamos perto. Olha lá. Achou alguma coisa. E agora, como eu falei, né? É uma etapa de três... De três fases aí pra você pegar o bloco de ouro, né? Pra você cumprir... Na verdade, pra você cumprir alguma fase. Alguma missão dentro do Lego. Geralmente, são três etapas. Olha essa pedra ambar gigantesca aqui, gente. Dá pra ver através dela? Deixa eu ver. Calma aí. Deixa eu mudar a câmera aqui. Ah, não. A câmera... Eu ia tentar... Ah, não. Dá pra tentar fazer isso aqui, ó. Calma aí. Deixa o Owen aqui atrás. Troca pra algum personagem. E... Ah, dá pra ver mais ou menos, né, gente? Tem o reflexo do Owen ali dentro dela, ó. Olha, dá pra ver sim. Dá pra ver, ó. Quer ver, ó. Calma aí. Olha lá, ó. Olha o Owen ali, ó. Legal, hein, gente? Legal. Vamos lá. Vamos ver o que tem nesse mundo aqui do Jurassic World. Aqui tem, obviamente, bloco vermelho. Vou ter que ver onde é que ele tá aí pra coletá-lo. Aqui sabemos que é o domínio do Mosasauro, né? O domínio ali do Mosasauro. Deixa eu ver o que mais tem por aqui. Tem uma moça pra construir alguma coisa. 70 mil reais. Não! 70 mil pilas aí. Não, não, não. Não vai funcionar não, moça. Aliás, eu tô precisando... Calma aí, gente. Tô precisando de ajuda aqui de alguém que consiga voar ou de um veículo voador, né? Eu acho que eu vou colocar um personagem. Assim a gente tem mais possibilidades, né? Vou colocar a Supergirl. Eu ia colocar a Mulher Maravilha, mas vou colocar a Supergirl. Supergirl. Vamos lá, hora da aventura, né? Olha, caraca, o mundo aqui é gigantesco, meus amigos. É muito grande. Olha, tem até um vulcão ali. Vamos dar uma olhada nesse vulcão aqui, hein? Olha. Tá, mas, Geraldo. Tem um negócio aqui, ó, pra informar alguma coisa. Tem alguém aqui pra informar alguma coisa. Nossa, é bem mais... É bem mais embaixo do que eu tô. Olha que maneiraço, cara. Vamos subir aqui até o topo. Aqui é um vulcão. Oh, não! Caiu. Sobe. Isso. Subiu. Não é um vulcão, não, gente. Bom, deve ser um vulcão inativo, vai. E aqui tem muita grana, hein? Olha, várias moedas azuis. Que valem muito. Olha. Gostei, hein? Vou voltar aqui com os multiplicadores, hein? Moedas azuis. Certo. Já tem aqui uma missão de corrida, né? Corrida aérea, aliás, né? Que eu já vou fazer aqui com a Supergirl. Ela já tá aqui mesmo. Vamos lá fazer. É pra baixo. Eita, nós. Eu já perdi. Eita, nós. Vamos de novo. Eu nem vi onde que era o outro... Checkpoint, meus amigos. Olha aqui, ó. Pronto. Cara, o pessoal da Lego... O pessoal da Lego... O pessoal da Lego, não. O pessoal da TT Games lá, os desenvolvedores do jogo... Eles pensaram, assim, que, tipo, dava pra fazer isso aqui super tranquilo, né? Olha o ângulo disso aqui, ó. Quase que eu não consigo passar aqui. Olha, não consegui de novo passar. Olha isso, gente. Olha isso. Foi super bem calculado e desenvolvido, não é? Que isso. Tá ótimo, gente. Que delícia. Pronto. Agora eu consegui. E nem pensar em voar aqui em velocidade alta. Porque se não... Eu vou perder o checkpoint ali na frente. Velocidade máxima aí, por favor. Cadê o próximo checkpoint? Tá pra lá, 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 tá pra lá. Quase não deu. Cara, essas corridas do Lego Dimensions são muito mal feitas, hein? Olha, já era. Ah, gente. Desisto, desisto. Essas corridas do Lego Dimensions... Ó, já tem uma reclamação sobre o Lego Dimensions. Eu já tenho, já, uma reclamação, já. Uma crítica, né? As corridas são muito mal feitas. Muito mal desenvolvidas. Muito mal feitas. Sinceramente. Mas, enfim. Vamos lá aproveitar aqui o mapa. Super Gui, você não é protagonista desse vídeo, tá? Você não... Ih, apareceu o bloco vermelho e sumiu ali, ó. Ele tava por aqui. Ele apareceu aqui no meio e sumiu, meus amigos. Sumiu. Certo. Eu tô vendo o seguinte. Calma lá. Super Gui, como eu falei, você não vai ser protagonista. Não vai ser protagonista do vídeo. Tirei a Super Gui, gente. Eu preciso agora de um veículo maneiraço. Calma aí. Deixa eu ver aqui as opções que eu tenho de veículos. Eu preciso de um veículo maneiraço. Pra gente se locomover pela ilha, né? Que tal um carro de polícia? Pronto. Temos um carro de polícia aqui. Carro do guarda-mal. Bloco vermelho! Bloco vermelho! Ih, rapaz. Eu tô muito lento. Eu tô muito lento. Peguei. Eu tava muito lento, mas eu peguei. Beleza. Deixa eu ver aqui uma coisa aqui. Extras. Vamos ver o que que desbloqueou o mundo do Jurassic World. Foi esse Pack Haunter, ó. Esse aqui eu não tinha ainda. Porque eu tinha... É... Legendas da DC, basicamente. O multiplicador vezes dois. E esse outro aqui que é... Vilões, alguma coisa. Então esse Pack Haunter foi o que a gente pegou aqui do bloco vermelho, né? Vamos aqui perto. Temos aqui um bloco de ouro para resolver aqui perto, né? Certo. Vamos lá. Ih, esse aqui é o que precisa do helicóptero, ó. Esse aqui precisa de um veículo aéreo. Certo. Eu tenho aqui o Jato da Mulher Maravilha, o Jato Invisível. Tenho também o do Superman que eu usei no vídeo anterior. Eu vou colocar o da Mulher Maravilha aqui, ó. E eu vou pilotar vai ser o Cole. Vamos lá, Cole. Levanta. Pronto. Pegou ali. Baterias, né? São baterias para a gente colocar ali. Pronto, Cole. Descarrega. Beleza, meu parça. Já achei mais uma aqui do lado. Cara, agora que eu percebi, gente, ele está... Nossa, ele está controlando o carro, ó. O jato da Mulher Maravilha. O jato invisível, aliás. Ele está controlando deitado. Como é que ele está olhando para a frente deitado dentro do jato? Eu não sabia que a Mulher Maravilha controlava esse jato invisível dessa forma. Interessante, né? Deitado ali, tranquilão. Calma aí. Deixa aparecer o botão. Pronto. Apareceu ali. Ah, agora está faltando mais um dessas baterias que também não deve estar longe. Não deve estar longe, não, meus amigos. Na verdade, deve estar aqui atrás, ó. Porque eu já peguei duas dos lados. É provável de estar aqui atrás. Acho eu, né? É uma suposição. Porque eu acho que a minha suposição está errada. Deixa eu ir para o lado de cá. Calma. Eu tenho que achar um negocinho azul. Negocinho azul. Não tem nada aqui. Aqui embaixo também não. Caros amigos, eu preciso da próxima bateria. Que eu acho que não deve estar distante daqui, né? Cara, controlar... Nossa. Controle de veículos desse LEGO Dimensions não é necessariamente ruim. Mas o fato de você controlar pelo direcional acaba te complicando muito. Será que está aqui no meio da selva? De repente. Não. Gente, é só uma bateria. Tá? É só uma bateria. É só... Uma coisa pequena, assim, para se resolver. Opa! Eu tinha visto alguma coisa aqui. Ali, ó. Está na árvore. Achei. Pronto. Apertei o botão. Ele já foi lá automático. Ainda bem. Pronto, gente. Agora achei, ó. Vamos lá. Vamos entregar a última. Prontinho. Olha só. Era para resgatar ali pessoas, né? Estavam presas ali dentro daquela loja. Deixa eu trocar aqui agora. Vamos lá, Cole. E aqui precisarei do batarangue, né? Não serve outro, não? Não serve uma pedra? Não, não serve. Bom, eu acho que ninguém aqui vai ter o poder do batarangue, né? Então vou ter que colocar o Batman. Batman, preciso de você. Pronto. O Batman chegou. Bloco de ouro, meus amigos. E aqui ainda tem instalações para baixo. Vamos ver o que tem aqui para baixo. Vamos lá, Batman. Vamos investigar isso aqui. Na verdade, é uma passagem. Não é necessariamente uma instalação. Pode ser uma instalação também, né? Opa, esse negócio de pegar dinheiro é útil, hein? Só que eu tenho que pegar ele bem no roxo. Um, dois, três e... Calma aí. Vou contar de novo. Um, dois, três e... Não, foi não. Passou o roxo lá. Peguei o pior, que foi o cinza, cara. Se eu tivesse pegado o roxo, nós teríamos pego muita grana, gente. Muita grana mesmo. Galera, eu nunca dou sorte de pegar esse dinheiro aí, cara. Eu nunca dou sorte de pegar esse dinheiro na moeda roxa. Eu sempre pego ou a dourada ou a prateada, que não vale muito. Vamos lá. Vamos ver o que mais tem para fazer aqui. Eu vou pegar... Cadê o veículo, cara? Eu tinha colocado o veículo aqui, ó. Primeiro, tiro o jato da moeda. Maravilha, eu não estou usando ele. Eu quero... Isso, eu quero carro de polícia. Nós queremos... Nós vamos ser os guardas aqui do... Do parque dos dinossauros, né? Vamos lá. Olha, sai daí, Batman. Ó, você que estava na frente. Você que estava na... Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer aqui uma corrida com... Eita, eita. Está vendo, cara? É muito difícil de controlar esses carros aqui, ó. Esses veículos. Me deixam malucos. Será que tem uma corrida aqui? Eu queria fazer uma corrida com o carro da polícia. Aliás, ele não está turbinado. Depois eu tenho que comprar o turbo dele, né? Depois eu tenho que comprar o turbo dele. Aqui é com a unigata. Não vai dar para fazer isso aqui. A não ser que eu coloque a unigata. Eu tenho a unigata aqui, mas não vou colocar. Vou tentar manter os personagens que eu estou usando aqui, né, gente? Ahn... Tá. Aqui... Precisa de um mago. Cara, está difícil de fazer alguma coisa só com os personagens que estão aqui. Vamos continuar aqui. Vai que a gente ache alguma coisa, né? Opa. Não. Aqui eu acho que é a saída do parque, né? Ih, rapaz. Aqui é a saída do parque. Não. Então o carro da polícia não está dando muito jeito aqui, não, gente. Uh! O anquilosauro. Ih, ele está me batendo. Por que ele... Por que ele está me batendo, cara? Eu acho que foi porque eu entrei no território dele, gente. Calma lá, cara. Não, 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 não. Deixa eu entrar aqui. É porque está difícil de achar as coisas. Esse mapa aqui do... Do Jurassic World... Está tudo, tipo, espalhado, só que tudo juntinho ao mesmo tempo. Está tudo espalhado juntinho ao mesmo tempo, né? Bom, vou fazer o seguinte. Vou fazer essa missão aqui do mago mesmo. Eu estou aqui com o Gandalf. Por enquanto é o único mago que eu tenho aqui. Tem a bruxa também, né? Vamos lá, Gandalf. Me ajuda aqui. Parece que essa missão é fácil, ó. Eu acho que é só interligar ali aquele negócio do motor, aparentemente. Uma construção. Então, o Gandalf deixa aqui o carinha do parque fazer, ó. Esse aqui, ó. Isso, ele. Que ele não fez nada nesse vídeo, né? Só para ele dar uma ajudinha, gente. Só para ele dar uma ajudinha por enquanto. Pode ser que precise do bastão elétrico dele também. Olha lá. Girou. Vamos ver. Que no caso, esse personagem só tem esse negócio de eletricidade, né? Prontinho. Pegou o bloco de ouro. E, bom, pessoal. Para esse vídeo não ficar longo demais, a gente estava mais... Na verdade, eu estava mais conhecendo aqui o mundo do Jurassic World. E a gente vai continuar no próximo vídeo, beleza? Tem bastante coisa para fazer. Tem coisa embaixo da água aí no território do Mosasauro. E o parque aqui é gigantesco, cara. Tem muita coisa para fazer. Muita coisa mesmo. Se você quer continuar acompanhando, assistindo aqui a gente conhecendo, explorando o parque dos dinossauros do Jurassic World, se inscreva, ativa o sino, deixa o like e, se possível, também me segue lá no Instagram. Grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu.